Oi meninas, tudo bom? Como vai todo mundo aí? Vocês estão vendo, né, amigas lindas, que eu tô com o new hair. Essa parte de trás do cabelo ficou bem bacana. Aí, ó gente, eu na verdade tava querendo. Aqui parece que tá um lado maior, porque esse eu escovei assim e esse eu escovei pra dentro. E eu tô ainda me acostumando, eu tenho que falar do cabelo, né, gente? Não aguento, né, de não falar de cabelo, mas, como eu quero te dizer, o cabelo tá meio frustrado. Deixa eu dar só uma prendidinha aqui nessa frentinha pra poder começar o... Adoro tupete, gente. Vocês gostam de tupete? Eu de tupete. Eu adoro tupetinho. Então, vou deixar assim. É que essa parte é aquela que tá crescendo, gente. Então, ela dá um maior trabalho pra mim, nessa parte que tá crescendo, tá? Então, tá. Hoje eu vim aqui falar de uma coisa maravilhosa, que tá assim, um bafafá. Ai, todo mundo assim tá amando. É o Glam Glow, que é a da Hollywood, California. Tá vendo? Então, ele vem nessa caixa maravilhosa. Até ele é um glam. Tá vendo, gente? Que maravilha. Olha só, tá vendo? E hoje eu usei ele, por isso que eu tô assim de cara limpa. Eu só tô com a sobrancelha feita. Tô assim de carinha limpa, cara lavada. Pra falar, eu como usava muito da Estelora, eu usei ele hoje, gente. Eu tô assim apaixonada por esse... Por esse produto. Vale, assim, super a pena vocês aí experimentarem e comprar também. Tá? Ela fica super fresh, a pele. Ela fica um... Eu acho que eu postei no Instagram. Alguma coisa assim em relação... Não, em recolo alguma coisa. Eu postei ele lá no meu Instagram. No Beauty by Bianca Baina. Balacha. Checar. Eu fiz uma baianada lá. Eu acho que eu tô com os dois Instagrams. Mas é a mesma coisa. Em cima sai Beauty by Bianca Baina e as fotos que... E aí sim, sucessivamente. Eu vou mostrar aqui, ó, gente, como ele é. Tá vendo? Ó, ó. Ele é pretinho, tá? Ele tem um pump. Tá vendo o pump? O pump. Gente, a embalagem é assim maravilhosa. E esse negócio tá assim detonando. É muito bom. Muito bom mesmo. Olha pra isso, gente. Que maravilha. Ó. E ele é assim preto, ó. Aí você vai passar ele, lavar o seu rosto. Olha só. Não serve como máscara, não. Eles têm uma máscara que é muito perfeita. O cheiro é uma menta. É uma coisa gostosa. De ser... Parerê, parará, dão, tio... Não pode colocar, né, ao redor do olho. Dá uma ardidinha, né? Então, é... Gente, ele tem 150 gramas. Tá? Matifica e cleaning. É plovina, skinnies, imperfecto, por... É finish. Ele diminui os poros também. Ele é todo feito com... Tentox, eucalipto. Por isso que ele dá um cheirinho assim. Porque ele é feito com Tentox, eucalipto. E dá um refresh muito bom. E minimiza os poros. Então, eu estou aqui. Super recomendo. Que eu usei, gente. Eu usei ele. E ele é muito bom. Muito maravilhoso. Vale a pena você experimentar. Dá uma olhadinha, né? Assim, quando tiver a oportunidade de comprar. Eu digo pra você que ele surpreendeu todas as minhas expectativas. Eu passei aqui na minha mão, gente. Ele tá bem... Como é que eu digo? Ai, ele é muito bom. Dá até vontade de não tirar. E ele é só um cleanser, né? Multiforme, nitrogênio, mússula, cê. É um... Um daily treatment cleanser. No nitro... Ele é, assim... Nossa, vale super a pena. Né? Ele vale super a pena. Vale investimento. É um pouquinho caro pra um... Pra um... É... Pra um cleanser. Mas vale, sim, super a pena. E muito obrigada de vocês estarem aí assistindo. Dá um joinha. Um beijo enorme. Amo vocês. Desculpa vir assim de cara, né? Eu prometi que esse ano eu não quero vir de cara limpa pro canal. Mas eu tive que vir porque eu passei ele, gente. Eu queria realmente mostrar que perfeição, entendeu? Ele, assim, faz, assim, realmente na pele. Dá até vontade de usar ele como máscara, tá? Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E vai lá no Beauty by Bianca Baina no Instagram. E segue, tá bom, gente? Um beijo. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Amo demais vocês. De paixão.